A Secretaria de Educação do município de Canindé mais uma vez convida toda a população canindéense para a inauguração de um novo prédio que será entregue à população nesta quinta-feira. Como você bem frisou, é mais uma obra, mais um equipamento, é mais um prédio público reformado, ampliado, modernizado. A gente gosta sempre de dizer que não são reformas que a educação está fazendo. A educação está fazendo ampliação e modernização dos espaços educacionais. Dessa vez, nós estamos falando aqui do Centro de Educação Infantil Valdemar Gomes da Silva, que fica no bairro João Paulo II. Esse centro que atende ali as crianças da região de João Paulo II, São Mateus e adjacências, e os bairros que ficam ali próximos. É com muita alegria que a gente entrega mais um equipamento, que a gente sabe que vai dar condições para as nossas crianças pequenas e bem pequenas serem atendidas com conforto, com qualidade e com a atenção que elas precisam. E também, gosto de frisar isso sempre, dar condições aos nossos servidores da educação trabalhar em um espaço adequado para que eles possam desenvolver suas atividades. Quem queira participar, como vai estar sendo a programação amanhã da inauguração? Pronto, a programação é, a partir das 19 horas de amanhã, quinta-feira, dia 16 de maio, nós estaremos acolhendo toda a comunidade escolar, todos os amigos da educação, todas as famílias que têm crianças lá ou não, para ter acesso a esse espaço. Creio que estaremos lá com toda a equipe da administração pública municipal, outros secretários que sempre estão acompanhando esses processos. Estaremos lá com a equipe da Secretaria de Educação, estaremos lá com as equipes que trabalham no Valdemar Gomes, que estavam deslocadas a um prédio alugado, recebendo esse espaço para poderem se apropriar, fazer uso, bom uso desse espaço. Então, a você que está nos acompanhando e mora no bairro João Paulo II, é convidado a participar dessa reinauguração do Centro Educacional Infantil Valdemar Gomes da Silva, uma demanda que a população há muitos anos já vinha pedindo e que desta vez foi atendida e será entregue amanhã, quinta-feira, a toda a população e a todas as crianças, os usuários daquela localidade que vão lá agora para estudar em um novo prédio com todo modernizado e uma nova estrutura. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.